Oi Mores, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando essa belezura, essa pipoca caramelizada, colorida, isso mesmo Mores, a famosa pipoquinha de festa, tá? Uma delícia Mores e é muito fácil de fazer, tá? É muito prático também e fica uma delícia, qualquer criança, adulto vão amar essa receita, tá Mores? E é isso, antes de começar a passar essa receitinha, não pule o vídeo Mores, já deixa o like, tá? Se inscreve no canal caso você não for inscrito, Mores vão estar me ajudando muito, tá Mores? E compartilha essa pipoca para todo mundo que você conhece, para estar fazendo na tarde, no dominguinho, assistindo o filminho, né? E até para festa também, tá? E é isso Mores, me siga no Instagram também e sim, mas é longa, né Mores? Vamos logo aprender essa receita maravilhosa! Então Mores, para preparar a nossa pipoca, tá? Caramelizada, colorida, vou estar adicionando uma xícara de milho de pipoca Tá? A quantidade é a gosto, tá Mores? Porém, eu uso assim como medida O açúcar, Mores, eu coloco a olho mesmo, tá? Vou estar colocando uma colher de sopa Duas colheres Três Quatro Cinco Adicionei cinco colheres Eu vou estar colocando uma gotinha de corante em gel, na cor vermelho Aí a quantidade é a gosto, mas coloquei umas quinze gotinhas, entendeu? Aí caso vocês quiserem, pode ficar colocando mais, tá? Vou estar adicionando também meia xícara de óleo Esse copo aqui, Mores, ele tem um... Eu acho que ele tem cento e setenta ml, tá? Não precisou, Mores, adicionar as meia xícara, tá? É na parte de um quarto de óleo Três quartos de óleo, tá Mores? Vou mexer um pouco Ótimo Vou adicionar mais algumas gotinhas Porque nunca é demais, né? Então, eu coloco no fogo alto Tá? Deixo aberto até estourar algumas pipocas Mexidinha assim Como começar a pipocar Eu venho e tampo a nossa panela Já começou a estourar, Mores Vamos estar fechando O que? Eu venho? Ai, eu venho e meia Tutu lá Nós estamos fechando O que? Agora vamos fazer a fiaxia Tchau, tchau O que é que é importante E fazer a fiaxia Chega E levar E fazer a fiaxia E fazer a fiaxia E fazer a fiaxia Vamos estar desligando, mores E vamos estar deixando esfriar, né? Por alguns minutinhos E é isso, morena A nossa pipoca já esfriou, tá? Bem crocante Bem soltinha E bem vermelhinha também, tá, mores? A cor da pipoca Vocês podem estar fazendo da sua preferência Verde, amarelo, azul, rosa Da sua preferência mesmo Tem diversos tipos de cores De corante, tá, mores? E eu fiz vermelho, tá? Agora eu vou estar Colocando a nossa pipoca Em um recipiente Ó Soltinha Ó E é isso, mores Vou estar colocando a restante da nossa pipoca Logo após eu boto Pra mostrar tudo de pertinho pra vocês Prontinho, mores A nossa pipoca caramelizada Colorida Está pronta Sequinha, ó Ó a azuladinha Sequinha mesmo, mores E é isso A quantidade É o seu critério Vocês podem estar fazendo a minha receita, tá? Caso vocês nunca tenham feito Pra não dar errado Ok, mores? E é isso Ó É uma delícia Muito crocante Vocês podem estar colocando leite condensado O que vocês quiserem Vocês podem estar Sapiscando com açúcar Tá? Ou leite condensado Sequinha Pronto E é isso Abuse o molho das cores Da pipoca Caso vocês querem, tá? Fazer pra festa de aniversário Pode estar fazendo a cor verde Amarelo Diversos tipos de cores Ok, mores? E é isso É uma maravilha Essa receita Sério Uma delícia E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo